que é a pesquisa, os números do censo demográfico, mais um recorte desse censo que vocês noticiaram aqui, vocês acompanharam na Band News FM na sexta-feira, quando ele foi divulgado. E aí, eu acho importante falar nisso porque é um assunto que parece técnico demais, parece que só interessa pesquisadores e quem está debruçado em cima de números, mas não é. É um assunto que interessa a todos nós, porque a população brasileira está envelhecendo e vai envelhecer cada vez num ritmo mais acelerado. Já a partir da próxima década, a população aqui no Brasil que vai crescer é justamente 40 a mais. Quem está acima de 40 anos, essa população é que vai seguir crescendo, porque cada vez mais as mulheres brasileiras estão planejando, desejando ter menos filhos. A taxa de fertilidade no Brasil já está num nível que é considerado que não é suficiente para repor a população, para manter a população do tamanho que a gente tem hoje. Então, essa taxa de fertilidade, ela já é baixa, considerada muito baixa, que é de 1,64%. Perdão, 1,64% filhos para cada mulher. A expectativa de que cada mulher tenha esse número de filhos ao longo da vida. É claro que, na prática, isso fica mulheres que não têm nenhum filho, a que tem um filho, a que tem dois, e na média você chega em 1,64% com tendência de baixar essa taxa de fertilidade. E aí, eu fiquei pensando sobre isso e achei que era importante dizer aqui, porque é óbvio que, como mãe, eu não terei mais filhos, tenho uma filha, eu estou nessa estatística das mulheres que decidiram ter poucos filhos, eu tenho apenas uma. Na década de 60, uma mulher que falasse, ah, eu tenho seis filhos ou sete filhos, ela estava na média. Hoje, a mulher que tem um ou dois é que está na média, que é exatamente o meu caso, tem uma filha. E daqui para frente, talvez a gente veja esse número só baixar. As mulheres ou vão ter só um, ou talvez nenhum filho. E isso tem um impacto na vida do país todo. Como sustentar mais adiante a aposentadoria dos que envelhecem, o sistema de saúde, pagar o sistema de saúde para as pessoas mais velhas é sempre um custo mais alto, os benefícios sociais, então como manter uma população que envelhece quando os bebês se tornarão mais raros. A população infantil vai diminuir, já está diminuindo e vai diminuir mais. E aí, conversando sobre isso com muita gente, li bastante alguns estudos nesse final de semana, a dúvida é se em algum momento o Brasil vai ter que estimular as mulheres a terem filho. E claro que esse tipo de assunto vai para a roda de conversa das mulheres. E aí eu fiquei pensando que como o Brasil pode estimular mulheres a desejarem ter filhos. Dois pontos são muito importantes. Um, equiparação salarial. A maternidade não pode ser o prejuízo que ela, infelizmente, ainda representa na vida profissional das mulheres. A gente está em 2023 e decidir ser mãe tem um impacto financeiro na vida profissional das mulheres. Então, é preciso que se olhe para esse assunto, não como um assunto apenas feminino, mas como um assunto do país. Porque equiparação salarial, provê que mulheres que desejem trabalhar e ter filhos tenham condição para isso, é necessário para que as mulheres tenham, de fato, o interesse de se planejar e ter filhos. E não sou eu que estou dizendo isso. O Prêmio Nobel de Economia desse ano foi para a professora de Harvard, que estudou a vida toda exatamente isso e comprovou cientificamente que a maternidade representa um gap. Representa um distanciamento entre a vida profissional dos homens e das mulheres. Isso ela estudou ao longo de décadas e até hoje está comprovado que tem esse efeito. E um outro ponto, que aí eu acho que se volta, sobretudo, para a realidade brasileira, talvez de outros países também, mas eu conheço que eu vivo no Brasil e que outras mulheres vivem, que é uma parceria no momento de ter filhos entre mães e pais. A gente vê hoje muitos pais ativos, participativos, mas a gente também vê milhões de mães solo. Ou mães que a paternidade só existe quando existe o casamento. Quando o casamento acaba, acaba a paternidade. É muito comum essa história no nosso país, de mulheres que acabam se tornando mães solos, dependendo do que aconteça com a vida conjugal. Então, assim, para as mulheres desejarem ter filhos, elas precisam ter respeito no mercado de trabalho, equiparação salarial e respeito que seja escolha de pai e mãe, não só escolha individual de cada mulher, ou que recaia individualmente de forma muito mais pesada sobre as mulheres. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que avançar muito, porque a gente precisa planejar o futuro do nosso país e a decisão das mulheres de ter filhos pode ser influenciada se o país avançar na pauta da equiparação salarial e na pauta da decisão de casal, de comprometimento, de compromisso com a escolha por ter filhos, que ainda recai muito sobre nós, mulheres. É isso.